O sol é fundamental para o desenvolvimento de todas as culturas, mas você sabia que além de ajudar no desempenho das lavouras, ele também pode ser um aliado na economia de energia elétrica? E a pulverização aérea entra em debate. Afinal de contas, é seguro usar essa técnica nas plantações? Vamos ver que se forem seguidos todos os protocolos de segurança, sim, é totalmente seguro. O novo curso de classificação de grãos também passa a integrar o programa de formação do JA. E os eventos do Descomplica Rural seguem a todo vapor. Tudo isso na nossa edição dessa semana do Boletim no Rádio, o podcast semanal do Sistema FAEP Senar Paraná. Hoje temos como convidado Luiz Eliezer Ferreira, do Departamento Técnico Econômico da FAEP. Tudo bem, Luiz? Tudo bom, é um prazer estar aqui mais uma vez falando com o amigo ouvinte. E como nossos colegas de bancada aqui, estou com o Carlos Guimarães. Tudo bem, Carlos? Tudo bem, é um prazer também. E Felipe Aníbal. Salve, salve. Vamos lá, então, para a nossa edição do Boletim no Rádio. Uma coisa que tem chamado bastante atenção, né, Luiz? Aí é a questão da energia solar. Vocês se debruçaram sobre esse tema aí nessas últimas semanas? Foram atrás de dados, informações? E a pergunta que não quer calar é, vale a pena investir em energia solar no campo aqui, Luiz? Sem dúvida, Antônio, vale muito a pena. Nós do Departamento Técnico reunimos, fizemos um estudo aí para avaliar a viabilidade econômica da instalação dos painéis solares em duas culturas distintas muito intensas em energia elétrica, que foi a bovinocultura de leite e a avicultura de corte. Pegamos ali o modal da região, no caso da avicultura de Cianorte, lá a maioria dos produtores tem mais ou menos dois galpões, a loja mais ou menos 60 mil aves. Nós pegamos o custo que ele tem de energia elétrica por mês, que nesse caso específico era em torno de 8 mil reais, a conta de luz desse produtor, e avaliamos a viabilidade dele instalar os painéis solares. E aí, com base no investimento inicial, ele consegue recuperar esse investimento no horizonte de sete anos. Foi isso que mostrou esse estudo. No caso da bovinocultura de leite, pegamos uma propriedade modal no município de Cascavel, um produtor lá com mais ou menos 60 vacas e lactação. Ele tinha uma conta de luz lá em torno de mil e quinhentos reais por mês. No horizonte de seis anos, ele conseguia recuperar o investimento nos painéis solares. Escute, Luiz, o retorno parece ser bem interessante, mas como funciona a operacionalização disso? Existe como o produtor buscar alguma linha de crédito, algum empréstimo para viabilizar esse investimento, que não é tão baixo assim, né? Nesse mesmo estudo, nós fizemos um levantamento, encontramos mais de 100 linhas de crédito possíveis em bancos, cooperativas, tem algumas linhas de crédito públicas, tem linhas de crédito dentro da agricultura familiar também oferece. Hoje é muito mais fácil o produtor conseguir captar esses recursos e fazer esse investimento. No horizonte de mais ou menos 10 anos, o retorno desses investimentos passava de 10 anos, chegava a 15 anos. E aí, de lá para cá, tivemos uma conjunção de fatores que fez com que o payback, que é esse tempo do retorno do investimento, diminuísse. Tivemos, por um lado, o encarecimento da própria conta de luz, em função de impostos, em função do próprio setor elétrico, tivemos o encarecimento da tarifa. Por outro lado, nós tivemos a popularização do sistema solar, várias empresas de equipamentos, construindo os equipamentos, redução de impostos na compra desses equipamentos. Houve uma popularização desse sistema, novas linhas de crédito, tudo isso fez com que esse payback, esse retorno do investimento caísse bastante, de 15 para 5, 6 até 7 anos. Então, deixa eu ver se eu entendi, Luiz. Então, o produtor agora, ele instala esses painéis no galpão dele de ave ou de pecuária de leite. O dinheiro que ele gastava, esses 8 mil, vamos dizer que você mencionou, ele usa para pagar o financiamento das placas, ou no período de 5 ou de 7 anos. E depois desse período, esse 8 mil fica no bolso do produtor, ou seja, é um dinheiro no bolso do produtor, em bom português. Exatamente. Depois do retorno do investimento e dada a vida útil desses equipamentos, no caso das placas solares, chegando a 25, 30 anos, dependendo, claro, da manutenção adequada, ele tem mais 18, 20 anos ainda para explorar esse sistema. E, Luiz, uma outra dúvida que eu tenho aqui, né, lendo o material aqui, surgiu esse questionamento. Como que funciona o produtor instalar os painéis solares? Pode ser que, numa hora do dia, ele não esteja usando energia elétrica, né? Os resfriadores, até um dia fresco, não tem nenhum ventilador ligado, uma grande de frango, por exemplo. E aí, ele está gerando energia. Para onde que vai essa energia? Boa pergunta, Antônio. Se esse produtor, ele está conectado ao sistema da distribuidora, aqui no caso no Paraná, Copel, a gente chama isso de geração distribuída. Ele pode colocar na rede o excedente da energia que ele produz. O que ele ganha com isso, né? Ele ganha um crédito para as próximas contas de energia. Ele fica com um crédito aí com validade de até 60 meses. E ele pode usar isso tanto na própria propriedade ou em outro estabelecimento ou na casa dele na cidade, desde que na mesma área de concessão, no caso da Copel, e mesma titularidade. É o que a gente chama de geração distribuída. Se ele conseguir gerar energia, ele já está na rede. A mesma quantidade que ele produz, é possível que ele zere a conta. A conta não fica exatamente zero porque tem ali o custo de disponibilidade do sistema, que é algo em torno de 51 reais. Mas a gente tem casos aqui de produtores rurais que a conta saiu de 5 mil reais no mês para apenas 51 reais no mês seguinte. Sem falar também que a instalação do sistema solar traz uma segurança para o sistema, né? A gente tem ainda no interior do Paraná muitos problemas de qualidade de energia elétrica, embora a gente tenha observado aí um esforço da distribuidora e do governo do estado para melhorar essas redes. Mas aí o produtor, principalmente esses que são mais intensivos em energia elétrica, como a avicultura, a suinocultura, o leite, agora muito forte, o peixe também, né? Então é uma segurança para o sistema e gera uma economia muito importante. Sem falar no aspecto ambiental, né, Luiz? Porque a gente está falando de energia solar, que é uma energia completamente limpa e, mais uma vez, o produtor rural colaborando com a preservação do meio ambiente, né? Sem dúvida, Aníbal. É energia limpa, ótima disponibilidade, né? Tem horizonte aí para ter sol por mais 4 bilhões de anos. Então é energia boa e barata. Então, uma coisa que a gente pode fazer um exercício com quem está ouvindo o nosso podcast agora, né? Essa energia que carregou o seu celular ou a energia que carregou o seu notebook pode ter vindo uma parte dela já da energia solar. Porque no Paraná, hoje, nós temos 1.081 unidades em propriedades rurais que já estão gerando energia solar, né, Luiz? Uma correção, Antônio. Esse número aí já subiu para 1.400. Olha só. Esse número é muito dinâmico, ele muda diuturnamente, né? A gente tem conversado na Coppel, a Coppel ainda está com uma dificuldade de atender a todos os pedidos porque o volume é muito grande. E como você disse, o Brasil é o sistema interligado nacional, é o único sistema. De repente, uma pessoa que está no Ceará está utilizando uma energia que pode ter gerada aqui no interior do Paraná. Maravilha, então, né? Você veja como é uma alternativa aí que tem ganhado força e que com certeza nós vamos assistir um crescimento exponencial aí nos próximos anos, né? E eu acho que também vale aqui destacar desse trabalho aí que foi feito pelo Departamento Técnico que você ouvinte que está nos escutando e se interessou pela energia solar, o Departamento Técnico fez um levantamento de todas as linhas de crédito, são dezenas de linhas de crédito, ou até centenas, e essa planilha está disponível no nosso site, no site www.sistemafair.org.br. Detalhadamente o banco, o juro, a linha, está tudo certinho lá para você que teve interesse aí em começar a pesquisar se vale a pena e vale instalar isso aí na sua propriedade. É isso aí, tudo mastigado para quem quer investir nessa nova tecnologia aí, né? E a pulverização aérea? Nós também tratamos desse tema aí nessa nossa edição, né, Felipe Aníbal? Você foi atrás aí de um pesquisador que é uma referência na área, né, o Ulisses Antoniassi. E o que ele diz? É seguro usar essa tecnologia no campo, Aníbal? Olha, Antônio, o Ulisses Antoniassi é um dos maiores especialistas em pulverização aérea do Brasil, ele é professor da Universidade Estadual Paulista Unesp lá de Botucatu, conduz um grupo de estudo, um grupo de trabalho focado nisso. E assim, o que o doutor Ulisses Antoniassi diz é que seguindo os parâmetros recomendados, preconizados pela legislação, os parâmetros ambientais, a pulverização aérea é completamente segura. Porque tem uma série de mecanismos, de práticas, chamadas técnicas de redução de deriva, que praticamente minimizam o risco da deriva, ou seja, daquele agroquímico que está sendo pulverizado se expandir para além da área de aplicação, então é uma atividade que é completamente controlada. O operador ali, o piloto do avião, o aplicador, ele pode ter o pleno domínio sobre essa técnica e, assim, um dos pontos que me chamou muita atenção na entrevista que eu fiz com ele é que é uma atividade imprescindível para o agronegócio, não só do Paraná, mas do mundo. Ele diz, assim, que é impossível você pensar que a agricultura agropecuária, perdão, a agricultura do Brasil chegasse nesse patamar sem que a gente tivesse a pulverização aérea. Isso porque muitas culturas dependem, na sua fase final, exclusivamente desse tipo de aplicação. É o caso da cana-de-açúcar, por exemplo, que na fase final a cana chega a mais de dois metros de altura e seria impensável, impossível de se fazer esse controle por meio de técnicas de aplicação terrestre. É, e para quem já acompanhou uma aplicação aérea e sabe que não é só chegar com qualquer avião, com qualquer pulverizador e sair despejando um líquido aí na lavoura. Existe uma série de protocolos de segurança aí de várias entidades e órgãos reguladores do Brasil. Inclusive, eu me lembro que você participou de uma simulação um tempo atrás, não é mesmo? Exatamente, Antônio. Seu amigo ouvinte é acostumado a acompanhar o boletim informativo. Deve-se lembrar que no fimzinho do ano passado, em outubro ou novembro, se não me engano, nós acompanhamos uma demonstração de aplicação aérea lá em Goiô-Ere. E o que a gente viu na prática foi justamente isso, né? Como que foi essa demonstração? O professor Ulisses Antoniassi também que conduziu essa aplicação, ele colocou papelotes em uma lavoura de soja a partir do trajeto que o avião faria e a partir de 10 em 10 metros. E aí o avião fez a aplicação e os papéis que ficaram marcados estavam justamente dentro dessa área delimitada preconizada pela legislação. Fora desse espectro não havia gotejamento. Então ele comprovou na prática ali a segurança desse método de aplicação, sabe? Um experimento ali mesmo que mostrou a segurança que, se seguidos todos os parâmetros, eles estão envolvidos aí na aplicação. E eu acho que vale aqui mencionar, Aníbal, que o Paraná está correndo risco, tem um projeto de lei de um deputado estadual, do Tadeu Veneric, querendo proibir a pulverização aérea no Paraná. Já passou isso daí numa primeira comissão, agora vai a plenária, ainda não existe data. Isso daí está cumprindo as burocracias que tem lá na Assembleia. Mas que se isso continuar andando aí, como você bem destacou, que é imprecedível para a agropecuária do Paraná, do Brasil. Mas a gente está falando aqui do Paraná. Então a gente precisa ficar atento que uma lei dessa, esse projeto se transformar em lei, ela vai atingir praticamente todos os produtores e obviamente a sociedade. A gente tem que estar atento a essas questões que muitas vezes os poderes que não conhecem a realidade do campo apresentam alguns projetos de lei que não sabem as informações, como você bem destacou aqui, que fazendo a pulverização de forma correta o risco é zero e daí levam à frente um projeto de lei desse que pode impactar milhões de, milhares de produtores e milhões de pessoas. Exato, Carlos. O que os especialistas, inclusive o professor Ulisses Antoniassi, diz é que é preciso levar informação para esse debate. Que é um debate muitas vezes carregado de um pré-conceito. Ou seja, a pessoa já parte da pressuposição sem conhecer o tema, o assunto a fundo. E é justamente isso, nesse sentido também, que a FAEP tem atuado, tem levantado essas informações técnicas, esses estudos, e encaminhado aos deputados no sentido de esclarecê-los com relação a esse tema. E eu também abordei esse aspecto na entrevista que eu fiz com o doutor Ulisses Antoniassi. E ele diz justamente isso, que ao longo da carreira profissional dele como especialista em aplicação aérea, ele já participou de diversas audiências públicas, de conversas com deputados, vereadores. E o que ele percebe é que há um posicionamento contrário à aplicação do agroquímico, não contra a aviação aérea em si. Ou seja, é contra o modelo de negócio e não contra a ferramenta em si. E é um argumento que pode ser derrubado por meio de informações. Isso aí, a gente tem que levar ciência, informações, debates científicos, experimentos, para poder realmente afirmar as coisas e seguir dentro de uma razoabilidade. E um projeto de lei como esse pode trazer um impacto econômico muito forte para o setor. Não só para a agricultura, mas para todo o agronegócio. Quando você deixa de pulverizar, você certamente vai ter uma perda de produtividade, que vai se reverter em uma produção menor. E aí a gente tem várias cadeias dependentes da soja e do milho. Por exemplo, a proteína animal, a cana-de-açúcar, que foi o exemplo que o Aníbal deu. Eu preciso pulverizar, senão eu perco também a produtividade. E aí gera menos etanol, menos açúcar. É um efeito dominó. É, e é importante lembrar que esse é um instrumento dentro de uma série de técnicas de manejo. E para o produtor rural é interessante usar o mínimo possível de defensivos agrícolas, porque não é barato. Sem dúvida. É uma coisa super cara, cotada em dólar. Então, quanto menos defensivo a gente puder usar no campo, o produtor rural puder colocar ali no campo, melhor. Lembrando que tem diversas técnicas que reduzem o uso de aplicação de agroquímicos na lavoura. A casa aqui, a FAEP, trabalha muito com o programa do MIP, do manejo integrado de pragas, que justamente faz isso, reduz o número de aplicações ao longo da safra. Exatamente. Bom, vamos continuar, já que você falou do curso do MIP, vamos falar de um outro curso, que é o curso de classificação de grãos, que agora vai para dentro do programa JA. Uma iniciativa bem interessante. Conta um pouco mais para nós o que foi atrás dessas informações. É verdade, Antônio. É uma parceria muito bacana que o Senar firmou com o Gênesis Group, que é uma plataforma de soluções, testes, análise, certificação e restriabilidade, focada principalmente nessa área de grãos, e que tem atuação internacional. Eles também estão presentes no Paraguai, na Argentina, no Uruguai. Então, a partir dessa parceria, o objetivo é formar mão de obra qualificada para trabalhar na própria empresa. E qual é uma das vantagens? O Senar já tem um curso parecido, mas esse é a profundidade. O curso de classificação de grãos que o Senar já tem é de três dias. Esses são 960 horas. Ou seja, o curso começou em fevereiro, e os 12 alunos vão se formar só no final do ano, em novembro. Todos os alunos têm de 18 a 21 anos, e devem, ao longo desse curso, aprender tantos conceitos gerais, quanto conceitos específicos, mais focados diretamente nas minúcias, no dia a dia que eles devem exercer futuramente nessa profissão. Praticamente uma carga horária de uma pós-graduação, né, Aníbal? Então, não só uma carga horária de uma pós-graduação, Antônio, como o que me chamou a atenção é que dos 12 alunos que foram pré-selecionados para fazer esse curso, dois são estudantes universitários já, são alunos do curso de agronomia, e que estão aproveitando bastante esse curso, e já com vistas a conseguir um emprego formal na Gênesis Group. Inclusive a responsável pelo RH e desenvolvimento pessoal da empresa, que você entrevistou na matéria, ela disse claramente que o objetivo é, terminando esse curso, que todos os jovens sejam efetivados na empresa. Ou seja, é uma empresa que tem visão, que sabe que mão de obra especializada não está tão abundante, pelo contrário, está faltando, então ela já está preparando, em parceria com o Senara, a mão de obra para 2021 para ela, né? Exatamente, Carlos, já vi essa demanda que foi identificada pela empresa, e assim, para os alunos, o que está sendo bacana? Que além dessa possibilidade de ter um emprego, assim que eles concluírem o curso, eles já saem com uma formação com o carimbo do Senar, que dispensa comentários, completamente confiável aí no mercado. Outro ponto importante, interessante, é que esses alunos já estão recebendo para estudar, eles ganham uma bolsa de estudos, que varia de acordo com a carga horária que eles frequentam naquele mês. Uma bolsa que vai de R$ 417 a R$ 820, aí, claro, de acordo com a carga horária. E além de ajuda de custo, né? Auxílio transporte, vale alimentação, então realmente é um projeto muito bacana, que está apostando na formação de jovens, direcionando para o mercado do agronegócio, que a gente mostrou alguns boletins atrás, algumas edições passadas, que é um vasto campo aí para quem procura colocação profissional para seguir essa área. O Luiz até na ocasião deu entrevista e comentou bastante sobre o quão profícuo, o quão amplo que o mercado do agronegócio pode ser, né Luiz? Exato, a gente faz levantamentos do pessoal empregado no setor rural e como o setor rural transborda emprego, né? Às vezes numa lavoura de soja você tem apenas dois operadores de máquina ali, mas na indústria que processa a soja, na indústria que processa os outros componentes da soja, é muito mais gente empregada. Ela transborda, gera empregos em outros setores, tanto a montante quanto a junzante. Bom, e o Descomplica Rural segue com a série de encontros a todo vapor, né? Na semana passada nós tivemos aí Cornélio Procopio e Londrina, e nessa semana teremos encontros em Campo Mourão e o Moarama, né? E aí nas próximas semanas vão ter mais cinco encontros que vão percorrer Toledo, Maringá, Guarapuava, Ponta Grossa e Pato Branco. Todos os links para as inscrições para os eventos que ainda não aconteceram estão lá disponíveis no nosso site e na sessão serviços. Então atenção, quem quiser participar dos próximos encontros, né? Que explicam aí melhor como funciona esse programa que facilita, ajuda muito o produtor rural na hora de conseguir aí licenças ambientais para ampliar, para fazer novos negócios, gerar mais empregos ainda a montante e a junzante, né? Esta edição do Boletim do Rádio fica por aqui. Agradeço então a todos os convidados que estiveram aqui conosco e a todos os ouvintes que nos acompanharam aqui nesse programa. Se você quiser ouvir outros episódios desse podcast, eles estão todos disponíveis no Spotify e também no nosso site, na sessão rádio. É só acessar www.sistemafaep.org.br. Outras notícias sobre o agronegócio você acompanha também no nosso portal, na revista impressa e digital e nas nossas redes sociais, além também do nosso aplicativo disponível para Android e iPhone. Estamos também no Facebook, Instagram, LinkedIn, Flickr, YouTube e Twitter. Basta procurar para o Sistema Faep. Então é isso, amigos. Até semana que vem. Um grande abraço.